Quando te vejo Muda o jeito Do tráfico, trânsito, louco em mim Pinto a parede Outro azulejo O apartamento não aperta Tanto assim Quando teu jeito Muda o que vejo Me encontro certeiro e atento, enfim Pro céu aberto Pro mundo inteiro Contigo sou bichinha em algum jardim Eu sou o que olha por dentro Ao ver você ao meu lar Entro num trecho do avesso E saio transformado Se nos jogamos na chuva Só existimos molhados E se o amor é lento Seremos despenteados Tem aqui dentro Tem aqui dentro Algo que chama Que transa e inflama e não tem fim Vem com o tempo Grava na terra A sopra o fogo sobre o capim Uma presença que não se esforça E ornamenta e ornamenta o meu camarim E ornamenta o meu camarim E se o amor é vento Seremos despenteados Seremos despenteados A sopra o amor é no mês A sopra o amor é uma zoa E se o amor é um camaraim A sopra o amor é um camaraim E se a se o amor é parecido Saia tremenda A sopra o amor é um camaraim Sou o que olha por dentro Ao ver você ao meu lado Entro num trecho do avesso E saio transformado Se nos jogamos na chuva Só resistimos molhados E se o amor é vento Seremos despenteados Seremos despenteados Tanagare Amém 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 E aí